Eu acho que achei a tampinha, em nome de cachaça preciosa do vale Uma mulher dessa não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bato, ela desceu Eu dou tapinha, ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bato, ela desceu Eu dou tapinha, ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu acho que achei a tampa da minha cachaça é tu Uma mulher dessa não se acha em forró nenhum Olha que ela que chegou em mim, me chamando pra beijar Nunca tive uma louca assim, e nunca mais eu vou largar Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bato, ela desceu Eu dou tapinha, ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu arrumei uma doida, mais doida que eu Eu peço um litro quando vejo ela bebeu Eu subo o grave e ele bato, ela desceu Eu dou tapinha, ela fala, nem doeu A gente briga, faz amor e resolveu Ela parou, não, que é a barbada Pra bateria do meu Brasil Ela parou a vaquejada Chamou atenção no raqueiro De volta e calça colada E um decote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa, não precisa um paredão Dançando um piseiro e levantando um poeirão Vira o cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Piseu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Piseu de cavalo, sentou, galopou Suando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Ela parou a vaquejada Chamou atenção no raqueiro De volta e calça colada E um decote traiçoeiro Olha, mandou botar uma mesa, não precisa um paredão Dançando um piseiro, levantando um poeirão Virou cachaça pura, tira gosto de caju Falou na minha cara, hoje a noite eu quero tu Jogou o vaqueiro na cama do amor Piseu de cavalo, sentou, galopou Soando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Olha, jogou o vaqueiro na cama do amor Piseu de cavalo, sentou, galopou Soando e subindo e o vaqueiro falando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando Vai descendo e trabalhando em cima do vaqueiro E aí, coração que só se apaixona Vai descendo e trabalhando em cima do amor Na pegada do vaqueiro Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama peitado Volta, mozão, que eu tô viciado 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 Turma da Nova, galera do Vulcano Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na sua picada, no seu rebolado Que a mozinha ou safado Deu um chá de cama vendado Volta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Volta na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma papo-babo Desde o meu marco Toma, toma papo-babo Toma regulada Toma, toma papo-babo Te ligar, destino capa Toma, toma papo-babo Toma regulada Toma, toma tava Tomarão do seu quá Toma, toma, toma Assim me secador Sucesso meu irmão safadão Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá aqui Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Galera da Estrela Brasil Produtos Especial Ei Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá aqui Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E no canal E você manda Se inscreva no canal Se inscreva no canal E não Como é que eu fui capaz De te trocar E no canal 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 E dança E no canal 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 E na E no canal 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 E na E no canal 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 E no canal